Vamos fazer uma pegadinha sensacional com o Carlinhos Maia. Talvez por isso que você não chegou, né? O chato é você, viu? O chato é você! Isso é negativo, hein? Não tem pouco, né? Pegadinha do Faro! Carlinhos também revela tudo sobre sua infância. Eu nunca manchei na escola. E as polêmicas envolvendo seu nome. A festa que o Carlinhos Maia fez na pandemia. Então eu dei uma deslumbrada legal aí. Hora do Faro! Tchau!